Deixei ela falar que eu seria um pé rapado É agora que eu tô par, quer jogar pra mim o rabo Vou tutuar, vinte e dois aposentado Mas quem diria, tô colecionando o gado Deixei ela falar que eu seria um pé rapado É agora que eu tô par, quer jogar pra mim o rabo Vou tutuar, vinte e dois aposentado Mas quem diria, tô colecionando o gado Otávio Art Designer Faça comigo, banheir, leers Faça também, a sua caricatura Com ótimo preço Mirix Vídeos, banheiro animado, caricatura digital Faça seu orçamento Número 119954434281 Faça seu orçamento Faça seu orçamento Faça seu orçamento Obrigado.